Não sei se as orquestras vão querer tocar essa música assim Todas as colombinas, enfim, amores de amiguinho Compasso passado, anos 20, era de Chaplin Foxtrot, Charleston, Rock, Cadillac, Lua de Seti Compositor de carnaval, uma figura genial Compositor de carnaval, uma figura genial Não sei se as orquestras vão querer tocar essa música assim Todas as colombinas, enfim, amores de amiguinho Compasso passado, anos 20, era de Chaplin Foxtrot, Charleston, Rock, Cadillac, Lua de Seti Compositor de carnaval, uma figura genial Compositor de carnaval, uma figura genial Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Compositor de carnaval, uma figura genial Tchau, tchau, tchau Compositor de carnaval, uma figura genial Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau